Happy, happy, happy! Happy, 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 happy! Alunos, na aula de hoje. Todos devem fazer um desenho sobre o dia das crianças. Pode ser o desenho do presente que querem ganhar, ou até mesmo o que querem fazer nesse dia. Nesse ano, eu quero ganhar a mansão da Barbie. Porque ano passado, eu ganhei a mansão da Lu, mas eu já enjoei. E o meu pai é milionário, então ele pode me comprar o que eu quiser. Eu queria ganhar uma bicicleta no dia das crianças. Mas você nem sabe andar de bicicleta, Marcela. Ué, mas é por isso mesmo. Ela quer ganhar a bicicleta para aprender a andar. Cuida da sua vida, Heitor. Aposto que você nem vai ganhar presente no dia das crianças. Ei, pessoal! Silêncio! Meu pai vai fazer uma festa de dia das crianças no orfanato da cidade. Mas que ótima notícia, Beatriz! Que bom que o seu pai vai fazer uma festa para as crianças. É porque o meu pai é milionário, e ele pode fazer o que quiser. No dia das crianças, eu vou ganhar uma boneca. Eu queria ganhar um patinete. Mas sei que eu não vou ganhar. Eu sou órfão, não vou ganhar nenhum presente. Mas pelo menos, o pai da Beatriz vai fazer uma festa de dia das crianças lá no orfanato. E vai ter muita comida e doces também. Vou poder comer muitos doces, faz muito tempo que eu não como. O que você vai ganhar de presente no dia das crianças, Janaína? Eu vou ganhar uma boneca. E você, Thalita? Eu pedi um iPhone para minha mãe, mas ela disse que não vai me dar. Então eu acho que vou ganhar uma boneca mesmo. Mas pelo menos, eu vou ganhar alguma coisa, né? Beatriz, você vai na festa que o seu pai vai dar lá no orfanato. Tenho que ir, né? Heitor, amanhã a gente tem prova de matemática. Você estudou? Sim, eu gosto muito de matemática. Precisava que você me ajudasse a estudar também. Você sabe que eu não sou muito boa. Mas é claro, eu te ajudo sim. Vai lá em casa hoje mais tarde, para a gente estudar juntos então. Ah, e hoje minha mãe vai fazer torta de frango. Um, um, torta de frango, que delícia. Eu vou sim com certeza. Ah, mas é claro que eu vou para te ajudar a estudar também. Até parece. Você vai, porque é um esfomeado. Janaína, você não deveria convidar ele para estudar na sua casa. Ele vai lá só para ficar comendo toda a sua comida. Cuida da sua vida, Thalita. Você é muito intrometida. Ninguém te chamou para essa conversa. Por que é que você está defendendo esse menino Janaína? Ele é o meu amigo. Amigo. Sei, estou achando que você gosta dele, isso sim. Então quer dizer que ele é o seu namoradinho agora. Ele não é o meu namorado. Nós somos só amigos. Estão namorando. KKK, eu vou contar para todo mundo que você está namorando esse menino órfão. Me deixem, Thalita. É, vai embora daqui, menina. Eu vou sim. Tenho mais o que fazer do que ficar perdendo meu tempo com vocês. E vê se não come toda a torta, hein. Aff, essa menina é insuportável. Ela não gosta de mim, só porque eu sou órfão. Não ligue para ela. Na verdade, a Thalita não gosta de ninguém, nem dela mesmo. Eu não vou comer toda da torta da sua mãe. Eu não sou esfomeado. Eu sei que você não é. Relaxa. Esquece isso. Vamos nos concentrar em estudar. Sim, assim a gente vai bem na prova e depois pode passar o dia das crianças tranquilo. Aí é só aproveitar a festa. É mesmo, tem a festa do dia das crianças no orfanato. Sim, você gostaria de ir também? Sim, mas é claro que eu quero ir. Eu posso ir também. Pode sim. Essa festa é para todas as crianças. Sim, então eu vou. Vou pedir para minha mãe me levar. Vai ter gincana e música também. Que bom que sua mãe te trouxe hoje aqui na festa do orfanato. Eu não ia perder por nada. Gosto muito de gincana. Ah, e obrigada por me ajudar a estudar para a prova. Eu acho que eu fui muito bem na prova. E aí, pessoal? Oxi, mas o que é que vocês estão fazendo aqui? Você já se esqueceu que é o meu pai milionário, que está dando esta festa para essas crianças pobres? Ah, é verdade. Tinha me esquecido disso. Mas e você, Thalita? O que é que você está fazendo aqui? Ah, eu. Eu só vim para comer de graça mesmo. Mas peraí. Mas você não dizia que eu que era o esfomeado? Estou vendo que é você que é uma esfomeada, então. Eu não sou esfomeada, não. Eu tenho comida em casa. Então por que veio aqui comer, então? Eu vim aproveitar, já que o pai milionário da Beatriz que está pagando tudo mesmo. Tudo bem, amiga. Pode aproveitar, como ou quanto quiser. Mas e você, Janaína? O que é que você veio fazer aqui? Você não é órfão, e nem é a minha amiga também. Eu convidei ela para vir. Ela deve ter vindo porque é outra esfomeada, morta de fome. É, ela deve ser morta de fome igual o amiguinho dela. Beatriz. Pai? Mas o que é que está acontecendo aqui? Por que é que você e a Thalita estão ofendendo essas crianças? Não, pai. É tudo brincadeira. Eles são os meus amigos lá da escola. Eu não achei graça nenhuma nessa brincadeira. Não se deve falar assim com as pessoas. Você sabe que vai ficar de castigo por isso, né? E você, Thalita? Eu vou contar, contar tudo para sua mãe também. E agora, vocês duas, peçam desculpas a eles. Nos desculpem. Tudo bem. Muito bem. Aproveitem a festa, crianças. Vamos pra lá. Vamos. Não devíamos ter tratado eles daquele jeito. Estou ferrada. Quando seu pai falar para minha mãe, ela vai me deixar de castigo para sempre. Hoje é um dia muito especial. E eu estou muito feliz de passar esse dia aqui com vocês, crianças. Nesse dia tão importante, eu decidi fazer essa festa aqui no orfanato, para todas as crianças poderem brincar e aproveitar muito. E além dessa festa linda com muitas brincadeiras. Eu tenho uma surpresa para todos vocês. Surpresa? Sim, todas as crianças do orfanato vão ganhar presentes. Nossa, mas que presente enorme. Eu nunca ganhei um presente tão grande em toda minha vida. O que será que é? Anda, abre logo. Estou muito curiosa para saber o que é que tem aí dentro. Seja lá o que for, eu já estou muito feliz com a festa que tivemos hoje. Um patinete elétrico. Minha nossa, eu nunca tinha visto um patinete desse. Só pela internet. Espero que tenha gostado do presente. Sim, eu amei. Era tudo o que eu sempre quis. Hoje é o melhor dia da minha vida. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Oi, meninas. Oi, Renato. Sobre o que é que vocês estão fofocando agora? O que? E eu lá tenho cara de fofoqueira, Renato. Ah, para vai. Toda menina é fofoqueira. Não são, não. Os meninos que são muito mais fofoqueiros do que as meninas. Tá bom, até parece. Vocês viram a menina nova da nossa sala? Mas é claro que vimos ela. A gente não é cega. Nossa, Tiffany. O que deu em você hoje? Trocou a ferradura, foi? O que você ia falar da menina nova? Queria saber se vocês já conversaram com ela. Eu não gostei dela nem um pouco. O que? Mas por que não? Achei ela muito pobretona. Não ligo se ela for pobre. Para mim, ela é de boas. Ela parece ser muito legal. Você não pode ver nenhuma menina nova aqui nessa escola que você fica babando. Isso não é verdade. Oi, pessoal. Meu nome é Helen. Eu sou nova aqui. Sim, nós sabemos quem você é. Será se um de vocês poderia me emprestar o corretivo? Estou com cara de quem faz caridade. Tiffany, não fale assim. Olha aqui, queridinha. Eu não tenho culpa se você não tem dinheiro para comprar um corretivo. Não vamos te emprestar nada. Você está me chamando de pobre. Já vi que você entendeu perfeitamente. Sim, sou mesmo. E prefiro ser pobre do que ter essa cara de barata murcha. Mas para sua informação fofa, eu tenho dinheiro para comprar um corretivo, sim. Eu tenho corretivo. O problema é que eu esqueci mesmo. Eu não tenho cara de barata murcha. Eu sou linda. Tem cara de barata murcha, sim. E você tenta esconder ela debaixo dessa sua make que comprou na TipWeb. Você tem muita sorte de ser rica e ter dinheiro para se arrumar. Já eu, não preciso disso, pois a minha beleza é natural. Helen? Oi, meu nome é Renato. Eu vim te emprestar meu corretivo. Obrigada, Renato. Eu gostei daquelas coisas que você falou para a Tiffany. A Tiffany é minha amiga, mas ela é muito folgada. E você colocou ela no lugar dela. É, já estou acostumada com esse tipo de gente. Não sei se você viu, mas aqui na frente da escola tem um lugar que vende churros. Ah, sim. Eu vi. O que você acha da gente ir lá na hora da saída? Sim, podemos ir. Hoje na hora da saída, eu quero tomar sorvete. Vamos aí. Ah, é que hoje eu já combinei de ir comer churros na hora da saída. Eu chamei a Helen. Quer ir com a gente também? Ir aonde? Ir comer churros na hora da saída. A Helen vai. O que? Vocês estão combinando de ir comer churros com aquela pobretona e nem iam me chamar. Eu acabei de ficar sabendo. Não sabia que você iria querer ir com ela. Vocês estão me excluindo dos rolês agora. Tudo por causa daquela menina. Ninguém está te excluindo, Tiffany. Pare de ser dramática. Eu vou ir com vocês. Eu também vou. Mas você vai ter que se comportar, Tiffany. Mas por que você chamou aquela menina, afinal? Ela nem é do nosso grupo. Aquela pobretona vai ver só. Não vou esquecer tão fácil aquelas coisas que ela disse para mim. Ela que me aguarde. Mas aonde é que está aquela sua amiga pobretona, afinal? Eu estou morrendo de fome. Quero pedir logo. Calma. Ela já está chegando. Ela disse que ia entregar um livro lá na biblioteca e depois viria pra cá. Mas por que aquela infeliz tinha que entregar um livro justo agora? Eu estou morrendo de fome. Oi, pessoal. Desculpe a demora. Eu já ia pedir sem te esperar. Você demorou muito. Mas peraí. O que você está fazendo aqui? Ninguém te chamou. Chamaram sim. Os meus amigos me chamaram. Ei, pessoal. Não vamos brigar. Você poderia muito bem ter pedido seus churros. Ninguém está te segurando. Escuta aqui, sua pobretona. Ei, ei, Tiffany. Vamos parar de brigar. Vamos fazer logo o pedido. Viemos aqui para comer. E não para ficar brigando. Rum, o churros estava delicioso. Eu sempre gostei muito de churros. Lembro quando meu pai comprava para mim quando a gente ia no parque. Eu também gostei muito. Já fazia tempo que eu não comia churros. Eu comeria mais uns dez desses. Dá para ver, nessa sua cara de morta de fome, que você comeria mais uns dez mesmo. Quer saber? Já chega. Já estou cansada de ficar ouvindo você me tirando. Eu desisto de tentar ficar ao seu lado e de ficar discutindo com você. Para mim já deu. Adeus, pessoal. Não, Helen. Viu o que você fez, Tiffany? Estava tão legal todo mundo junto. Mas você, como sempre, estraga tudo. Eu não aguento mais. Você é muito desumilde. Por que você fica ofendendo a Helen? Eu também não aguento mais esse seu jeito. É, mas quando a pobretona ficou falando um monte para mim, vocês gostaram, né? Ficaram até rindo. Mas foi você mesma que causou tudo aquilo. É como sempre dizem. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E a Helen é uma menina bem legal. Ela só estava se defendendo dos seus insultos. Mas quer saber, pra mim já deu. Não quero mais ser a sua amiga. É, nem eu. Vamos embora, Didi. Deixa essa desumilde aí. Não, peraí, pessoal. Vamos. Quer saber, podem ir. Não estou nem aí. Antes só, do que mal acompanhada. Nossa, me sinto tão sozinha. Ninguém mais quer ser meu amigo. Tudo por causa da Didi, que espalhou para todo mundo que eu discuti com a Helen. É, mas na verdade, a culpa é toda minha. Acho que eu não deveria ter tratado a Helen daquele jeito. Oi Tiffany, me desculpe. Ah não, não foi nada. Tudo bem. Por que você não vai lá jogar com a gente? A professora tinha falado para você ir lá. Você quer, que eu vá lá jogar com vocês? Claro, ou vai querer ficar aí sozinha? Sim, eu quero muito ir jogar com vocês. Obrigada por me chamar. Então vamos. Mas antes, eu queria te dizer uma coisa, Helen. Me perdoe por ter sido tão desumilde com você e ter te tratado daquele jeito. Eu aprendi que devemos ser humilde com as pessoas, e eu estou muito arrependida. Tudo bem, e sei que agora você não vai mais fazer isso. Calma, nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. Happy, happy, happy!